A Vipicar Acessórios já está em clima de Natal, está com preços nos serviços e também nos produtos que nem Papai Noel faz, não é mesmo, Valtemi? Conta essa novidade que está chegando diretamente aqui da Vipicar, porque as novidades chegam primeiro aqui, que é esse encosto de cabeça. Estou sabendo que ele é ideal para quem vai fazer viagens longas, né? Justamente. Esse é um modelo de encosto de cabeça confortável, pois não mexe na originalidade do carro, ele vai se acoplar no encosto original do carro, de maneira que ele tem veitor de DVD, entrada USB, SD, entrada também para fone de ouvido e ainda vem com jogos para entretenimento das crianças. E outra novidade, essa tela de encosto para cabeça, gente, tem um sistema de TV, nada de deixar os passageiros na sua viagem entediado mais, porque aqui na Vipicar Acessórios tem novidade, tem desconto, promoção e qualidade nos serviços. Na BR-364, na Avenida Transcontinental, no bairro Casa Preta, acesse muito mais fácil pela Marginal. O telefone é o 3422-3535.